Capela 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 O que é isso? Chefe! Seguei, senhor. Seguei, senhor. O senhor, ele vai comprar um porceto. Cata, parte nosi. R$250,00 de marquinha. O que é que vai pagar? O que é que vai pagar? Muitas pessoas são loucadas por esse ano. Ele tem que comprar aqui. Ah, você tem que pagar a casa aqui na Alemanha. Gafin, você não vai pagar. Alô? Não vai pagar aqui. Alô? Mudo, pode me pedir. Por quê? Não, não, não. Secundário na Alemanha. Alemanha? Alô? 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 Alô, eu curio em Istocega Macedonais. Alô? Exponat. Você está vendendo. Curei, 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 cigurei. 20,00, 20,00, Nudehande, marquinha. Tensei, nesse momento. Mãe, coisas. Sim. Não erra. Eu vou te deixar para ver. E aí, e aí? E aí, e aí? E aí, e aí? E aí? E aí? A garota é... Então, vamos lá para a minha empresa para o que a gente vai para a minha vida. Gratis! E... Uma pula. Eu vou dizer assim. Capetas!